Recebeu alto hospitalar o triatleta atacado por pitbulls durante um treino de corrida em Leme. Tiago Ferranti Beloube já retornou para Ribeirão Preto, onde mora, e continua com os cuidados em casa. Ele levou mais de 50 mordidas quando foi surpreendido pelos cães na manhã do último domingo. A família do triatleta compartilhou nas redes sociais imagens de Tiago, agradecendo a ajuda e o atendimento recebido por médicos e enfermeiros da Santa Casa de Leme.